sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias do nosso vascão em você que chegou agora já chega se inscrevendo deixando aquele like galera aquele like para dar aquela fortalecida compartilha o nosso vídeo compartilhe nos grupos de zap zap né nas redes sociais e vamos que vamos falar do nosso vascão é queridos que sabadão coisa linda em mais uma vitória do vascão ontem lá no clube andate com cerca de seis mil torcedores uma boa torcida aí para apenas um amistoso né o vasco esteve apresentando um futebol bem bacana alguns destaques positivos marcos júnior né o rossi como sempre destruindo o pikachu com alta confiança luxemburgo conversando muito com ele o time aí jogando fazendo uma bela partida tiago reis mais uma vez aquele faro de gol apuradíssimo tá fazendo gol como sempre menino tem faro de gol e ele o luxemburgo conversando muito com ele a respeito de tiago reis fique mais ligado tiago reis vamos correr vamos dar sangue e o luxemburgo falando é preciso ter muito cuidado para não queimar o garoto menino é muito novo e a gente começa a ter uma esperança e ver que esse menino já já titular do vasco apesar do que nós estamos à procura do camisa 9 mas não vou dizer já já titular assim é como que eu posso falar pra vocês é um vai ser uma peça um número 12 do vasco se vier um 9 tão bom quanto tiago reis porque tiago reis tem jogado futebol fino né jogado bem só que é preciso bagagem para ser titular ali ainda eu acredito nisso é gostaria de lançar uma pergunta para vocês deixe nos comentários você gostaria de tiago reis lá ou viria um 9 eu não minto para vocês se viesse anagono eu prefiro tiago reis lá para mim tiago reis é muito mais jogador do que anagono se você acha que não olha os números de anagono para vocês verem então foi uma reforça e tanto anagono não ter vindo então tiago reis aí mais uma vez jogando bola não chegou conversando muito com ele e o elenco do vasco mais uma vitória pode ser que aconteça em antes do jogo contra o grêmio mais um amistoso treino aí contra o forte do assunto meus amigos é galera lã patrick sim aquele que foi sondado pelo vasco grêmio também entra na briga só que o chato que tá já falou que não empresta que teria que pagar o valor dele cerca de 35 milhões de reais então eu já acho que nós podemos esquecer de alan patrick tá que era um possível camisa 10 do vasco fiz aí notícias sobre ele então tô trazendo de primeira mão informação para vocês que alan patrick agora já praticamente está descartado tá segunda globo esporte ponto com o time só vai liberar com esse pagamento então acredito que ele não vem nem pro vasco e sequer pro grêmio também continuando meus queridos a procura do camisa 9 é gente a semana que se inicia e eu acredito que vamos reforçar essa procura tá uma vez que luxemburgo quer um camisa 9 ele fala todo momento sobre camisa 9 é a prioridade do vascão é queridos vamos aguardar quem será o nosso camisa 9 muitas especulações e até agora nada de concreto estamos aguardando aquele resposta aquela pergunta aquela coisa de concreto para estar passando para vocês queridos uma outra informação marquinhos ontem também não viajou fiz a notícia e postei logo após eu ter passado alguns minutos eu fiquei sabendo porque né porque o contrato do marquinhos com atleta de parâmetro termina hoje então vasco achou prudente não jogar com ele ontem então nada demais ainda bem então marquinhos no próximo jogo estará né à disposição do nosso vascão querido saudações vascaínas fique com Deus aquele abraço valeu